Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia, antes de qualquer outra coisa, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Vamos juntos, neste momento, quem está acordado, invocar o nome do Senhor. Vamos lá, amados e amadas, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, do plano terrenal para o plano celestial. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome, se eu e vocês continuarmos dependendo, com certeza nós vamos chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque mais esse nome tão precioso. É nesse nome que com certeza nós vamos chegar bem desfrutante na presença de Deus, louvados já Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença do Senhor, aí sim, podemos abrir o nosso alimento diário, que traz muitas pepitas da Bíblia e traz também muitos versículos bem desfrutável para o nosso dia, louvado seja Deus. Alimento diário, cuja série é, e será pregado este evangelho do reino. Lembre-se bem, amados, nós que servimos ao Senhor, que estamos na igreja, precisamos estar pregando este evangelho do reino, louvado seja Deus. Foi uma incumbência que Deus deu para cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. E o título é, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Lembre-se, antes de qualquer outra coisa, vamos buscar primeiro o reino de Deus. Escrito pelo nosso querido irmão Miguel Mar, um irmão que Deus tem, graças a Deus, usado bastante na sua palavra. E o título da semana é, na presença do Pai. Lembre-se, nós precisamos a todo instante estar na presença do Pai. Louvado seja Deus. E hoje, sexta-feira, graças a Deus, temos a leitura bíblica, com certeza nós já lemos, mas é bom releer novamente, que é Mateus 6, 9 ao 10 e depois o 13. Vocês já sabem o que é, né? Não precisa nem relembrar. Lê com oração, Mateus 6, 9, que diz, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Portanto, amados e amadas irmãs, nós temos que santificar o nome do Senhor através da sua palavra. Louvado a Deus. E o título hoje é, santificar o nome do Pai e fazer sua vontade. O título já diz tudo, que nós precisamos sempre estar fazendo a vontade do Pai. Louvado seja Deus. No primeiro parágrafo já diz tudo para nós. Lembre-se bem, a oração que Jesus ensinou no capítulo 6 de Mateus pode ser aplicada à pregação do Evangelho. O sentimento pela pregação do Evangelho precisa encher todo o nosso ser, assim como acontecia com o Senhor Jesus. Quando o Senhor via as pessoas, nele brotava o que? Encargo. Isso é demais isso aqui. Encargo e dele fluiu o que? As palavras. Por isso, amados, só esse pedacinho, nós precisamos ter esse encargo de pregar as palavras de Deus. Essas palavras que eu e vocês estamos pregando, conectado no Senhor, com certeza, vai salvar primeiro nós e depois muitas pessoas. Amém, amados? É assim, amados, que Deus nos quer hoje, fazendo a sua vontade. Amém? Aí, no 2, no parágrafo 2, lá no meio, já dizia assim, nossa, olha, aqui ele fala assim, nossa função não é criticá-los, mas levá-los à salvação. Ou seja, pessoas que zombam do Senhor, pessoas que não querem nada com Deus, mas nossa função não é criticar nenhum deles. Lemos, nós também já fomos assim. Nossa função é fazer com que o nome do Pai seja santificado. Isso é muito bom. Mas, quando as pessoas zombam do nome de Deus, é fácil criticar. Mas, se estarmos intensificados com o coração de Deus, veja bem, identificar o coração de Deus, se o encargo pelo evangelho está em nós, iremos o quê? Levá-los à palavra. O Brasil está criticando, contendendo com ninguém. É levar a palavra. Porque quem pode mudar a situação daquela pessoa, é a palavra. Lembre-se bem disso, amados e amadas irmãs. O que queremos amar é que, em vez de zombar do nome de Deus, elas o que? O santifique. Isso é ótimo. Cada vez que há uma saída para a pregação do evangelho, mais pessoas começam a sacrificar o nome do Senhor. Portanto, não é uma questão só de oração, gente, mas também de tornar isso uma realidade. Portanto, não adianta nós só orarmos, orarmos, orarmos e não sair. Temos que orar, olha o nome, oração. Orarmos e depois ter uma ação sair para ajudar as pessoas a voltar para Deus, louvar-se a Deus. Hoje, realmente, está bem desfrutando o alimento diário. Aí, aqui você passa, passa um pouquinho a página. Ó, Senhor Jesus, passa um pouquinho a página. Hoje, hoje, hoje está demais, a influência. Paz, nós temos que estar sempre influenciando as pessoas a pregar a palavra. Olha aqui, são só cinco parágrafos. No 4, diz assim, ó, podemos fazer aqui uma ligação com o primeiro capítulo de Gênesis. E Deus o abençoe, ele diz, se ele fecundo, multiplicar-se, encher a terra e sujeitar-se. Como nós vamos sujeitar essa terra? Ele diz, multiplicando-nos. O princípio está em Gênesis. Vamos subjulgar o inimigo, porque Deus há de fazer a obra, mas a nós cabe de que leva a sua palavra, levar essa realidade às pessoas, a fim de que santifiquem o nome de Deus. E sua vontade seja feita também na terra. Portanto, amados, eu e vocês precisamos estar sempre prontinhos para levar as boas novas, ou seja, levar o evangelho do reino para as pessoas serem salvas e santificar o nome do Senhor. E do fim, ele diz assim, por fim, vemos, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Está lá em Romanos, né, 16, aí pra nós ele diz o seguinte, o amado Miguel Mar, amado leitor, esse versículo diz que em breve nossa contribuição é fazer com que isso ocorra o mais breve, o mais breve possível, para que Deus dá paz o mais breve possível, esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Estamos aqui para cooperar, ouçam bem gente, não é pra não é pra perturbar, é pra cooperar, nem é pra atrapalhar, mas é pra cooperar com o Senhor, no final da oração que o Senhor ensinou a seguir a expressão. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, ou seja, o poder e o reino e a glória, tudo é pra Deus. Lembre-se bem disso, é dele, ó Senhor Jesus. Nós oramos assim, nós vivemos assim, nós fazemos isso, aquilo, porque do Senhor é o que o reino e o poder e a glória para sempre. Deus é, lembre-se bem disso, amados e amados, Deus é quem domina sobre todas as coisas. Ó Senhor Jesus, dele é o que? É o poder, o Senhor pode fazer com que por nosso intermédio, tudo isso se cumpra, dele é a glória, o objetivo de tudo que temos feito é que nosso pai seja glorificado, por isso, amados e amadas irmãs, nós não fazemos nada, tudo quem faz é o Senhor, pra que a glória dele seja glorificada em nossos corações, por isso que eu e vocês precisamos estar sempre atentos, ouçam bem, atento que Deus tem falado todos os dias pra cada um de nós, vamos fazer a vontade do pai, isso ele diz todos os dias pra mim e vocês, vamos fazer a vontade do pai, amém? Não adianta nós querer fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade, primeiro, ela é limitada, a vontade que não nos leva a canto nenhum, ela nos engana, mas vamos levar as pessoas, a vontade de Deus, louvado seja Deus, tenham todos um bom dia na presença de Deus, mas lembrando, eu e vocês precisamos santificar aonde nós estivermos, o nome do nosso Senhor, sim, Jesus é o Senhor, amém? Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor, amém?